Muita gente se pergunta o que é o chat GPT, como que funciona e pra que que serve. Eu vou tá te explicando tudo nesse vídeo, então fica comigo até o final do vídeo pra você entender tudo. E ó, pra quem ficar até o final do vídeo, eu ainda vou ensinar como ganhar dinheiro com o chat GPT, então só bora. Salve meus futuros milionários Lucas aqui, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como acessar o chat GPT e como que funciona. E amanhã eu ainda vou te ensinar como você pode fazer no mínimo 150 reais por dia com o chat GPT. Então já se inscreve no canal aí pra você não perder nada, nenhum vídeo que sair, tá? Porque eu tô botando vídeo todos os dias aqui e ele vai sair também amanhã. Então se inscreve, senão você não vai perder nada. E agora, sem enrolação, bora pro conteúdo. A primeira coisa que você vai ter que fazer pra você acessar o chat GPT é vir aqui e pesquisar, logicamente, chat GPT. Você vai vir aqui, vai clicar nesse site aqui, ó, openai.com, você vai entrar nele e aí você vai tá dando de cara com esse site, tá? E aí ele é todo em inglês, todo estranho aqui, você vai vir aqui em try chat GPT, tá? E aí, se você não tiver cadastro no chat GPT, logicamente, você vai fazer o teu cadastro, tá? Você vai precisar do teu e-mail, número de telefone e também de fazer ali umas configurações, né? Basicamente algumas respostas que eles pedem. Mas é bem simples, bem básico de se cadastrar e você já vai entrar e vai dar de cara com isso daqui, tá? Não com essas opções aqui na tela, porque isso daqui são extensões que eu tenho, tá? Isso daí é assunto pra outro vídeo. Porém, você vai dar de cara com o chat GPT, beleza? Bom, pra que que serve, como que funciona esse tal de chat GPT? Cara, o que que eu posso fazer nele? Bom, eu posso fazer diversas e diversas e diversas coisas, tá? Basicamente o chat GPT, ele te ajuda a você criar conteúdo caso você queira, ele te ajuda a você fazer trabalhos, inclusive. Te ajuda a você criar roteiros, por exemplo, criar histórias, tá? A você pesquisar as coisas, a você estudar, inclusive. Isso é muito bom, tá? Te ajuda também com legendas pra posto no Instagram. Ele te dá ideias de posto no Instagram, ele te ajuda a escrever e-mails, ele te ajuda a escrever link da bio, ele te ajuda a fazer o SEO, por exemplo, pra que trabalha com o YouTube como eu. Então, é muita coisa, tá? Pode fazer muita coisa. E cara, isso daqui, se você souber utilizar da maneira correta, pode ser a ferramenta mais poderosa do planeta, tá? Então, é algo extremamente extraordinário, tá? Beleza, vamos lá, Lucas, mas como que eu uso, como que eu faço pra realmente entender o que que eu tá podendo fazer dentro dele? Bom, primeiramente, você tem que entender que o chat GPT hoje, ele tá na versão dele 3.5, tá? E tem a versão atualmente da 4, né? O chat GPT 4, que é basicamente onde ele tem acesso à internet, é onde ele tem outras funções, ele é mais rápido também, é atualizado em 2023. Beleza, pra quem não sabe, o chat GPT foi atualizado com informações de 2021, tá? Então, pra quem tem acesso ao chat GPT 4, tem tudo isso, só que o chat GPT 4 é pago, tá? Lembrando, o chat GPT aqui, ele é gratuito, mas o chat GPT pago, ele tem aí o chat GPT 4, e aí você pode usar tudo isso. Só que, não necessariamente você vai ter que pagar. Lembre-se, eu tô aqui pra te ensinar a você fazer as melhores coisas de forma gratuita, então, esqueça esse valor que você vai ter que pagar aí, tá? Bom, eu vou te mostrar uma forma aqui, você pode estar utilizando o chat GPT tranquilamente, sem você ter que chegar e tá pagando qualquer coisa aí, você ainda vai poder utilizar o chat GPT 4. Primeiro, eu vou te dar um exemplo aqui agora, de o que você pode estar fazendo, por exemplo, aqui, ó, eu vou pedir pro chat GPT gerar uma índole de blog pra mim, tá? Bem aqui, ó, aí ele aqui tá pedindo qual é o assunto específico, né, o que que eu vou querer criar, na verdade, é, qual é a capa em si, tá? E algumas outras coisas aqui, eu vou pegar um assunto de blog lá, porque eu não domino isso, mas, vamos lá, deixa eu procurar outra coisa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem realmente muita coisa, tá? Vamos lá, vamos lá, vou vir aqui ó, em video, ó, memoria description, beleza, aôm, como ganhar dinheiro, chat GPT, beleza, aí aqui o título do vídeo vai ser esse, como ganhar dinheiro, ó, o chat, repetir, tá, beleza, aqui ele tá botando os pontos chaves, né, chat GPT em dólar, é um pouco de chave do vídeo, não, não, aqui, vídeo, tá, aqui não tem nada, se inscreve no canal e deixa o seu curtir, vamos ver que que vai dar isso aqui, tá, e aí eu vou deixar essas opções aqui, dessa maneira, beleza, aqui eu posso selecionar, pra ele falar de forma profissional, pra ele falar de forma persuasiva, pra ele falar de forma empática, cara, é absurdo, tá, e forma relaxada, de forma amigável, vou botar amigável aqui pra ver qual é, e vou selecionar o idioma, beleza, e é o idioma português, tá, isso daqui é uma extensão que eu tenho, eu vou te ensinar depois, eu vou se utilizar ela, mas, isso daqui é um exemplo, pra você ver que funciona, tá, vamo lá, bom, português, Brasil, sem mensagem, show, tô enviando aqui, a explicação do vídeo, né, o que vai ser, e tá, e aí ele começou a fazer aqui, né, a criação, o que que eu vou estar utilizando, beleza, então, vamo lá, aqui ele botou pontos principais, como é o dinheiro com o chat GPT em dólar, explicação do vídeo, olá pessoal, nesse vídeo, vamos discutir como é possível ganhar dinheiro com o chat GPT, o chat GPT é uma ferramenta poderosa de internet artificial, que vai ser utilizada de várias maneiras, pra gerar renda em dólar, eu vou compartilhar algumas estratégias aqui, que podem te ajudar a lucrar com o chat GPT, prestação de serviço, você pode oferecer serviço de redação, edição, tradução, consultoria utilizando o chat GPT, ou seja, cara, aqui já tem o assunto de um vídeo que eu posso estar gravando pra você, tá, e é pra isso que o chat GPT segue, você pode também tirar dúvidas, como, por exemplo, com, não, quem foi? Albert Einstein. Lucas, mas eu sei quem foi Albert Einstein, beleza, mas será que ele sabe? Tá aí, ó, toda uma explicação, quem foi Albert Einstein, o que que ele realizou, tá, tá tudo aí, você pode fazer várias e várias coisas com o chat GPT, como eu já te falei, beleza, então vamos lá, agora eu vou te mostrar uma forma bem simples, bem básica, de você ter acesso ao chat GPT 4 sem ter que pagar, tá, primeiramente, tu vai utilizar essa ferramenta aqui, que se chama BIMIA, que é o que? É basicamente o chat GPT 4, só que o navegador Microsoft Edge, você vai instalar aí no teu celular, cortar, ou no teu computador, o Microsoft, oh, Microsoft Edge, esse assim, se escreve dessa maneira aqui, depois que tu instalar tu vai vir aqui, vai pesquisar, BIM billion chat, pronto, bim chat, tu vai vir clicar aqui, Big chat, pronto. Tu já tem acesso ao chat, tá, eu já tava com o chat aberto aqui, então não precisar, vou fazer esse tu pra você, mas por exemplo eh Então, quais são as 10 melhores rações para gatos filhotes que são baratas? Você vai pesquisar algo totalmente aleatório e ele vai te responder de forma criativa, balanceada ou precisa. Eu deixei aqui no criativa para você ver o poder do chat GPT-4 e aí, beleza, tu vai pesquisar aí e ele está fazendo a pesquisa dele. Tá lá, oi, eu sou o Bink, como eu posso te ajudar? Aí botou aqui, falando quais são as melhores rações e baratas para basicamente você poder comprar aí para o seu gato filhote. Tá, vamos lá, ele escreveu aqui Premiere, Pet, Royal Canin, Grand Blues e Whiskers. Quem conhece a ração de gato aí sabe que o Whiskers é a mais barata, porém, ele botou algumas outras rações ali, tá, Royal Canin é muito cara, etc. Porém, cara, ele te deu isso, ele realmente achou as rações, beleza? E aí você pode chegar e ver aqui, cara, tudo o que ele explica, ele ainda dá as pesquisas, anúncios, que loucura, isso daqui ele nunca tinha feito. E aí ele deu isso, olha que doideira, tá, ele te mostra onde comprar as rações, além de te dar aqui tudo o que você pediu. Porra, é bizarro, isso é bizarro, tá, então você pode estar fazendo muita coisa com isso, tanto com o chat GPT-3 ou com o chat GPT-4, tá. Então, assim, é bem tranquilo de acessar o chat GPT, como você acabou de ver, tá, mas o melhor disso tudo é que agora você pode estar usando essa ferramenta maravilhosa para poder ganhar dinheiro com isso também, tá. E eu vou te mostrar isso exatamente no vídeo de amanhã. Então, cara, se você curtiu o assunto do vídeo, tá, já se inscreve no canal para não perder o vídeo de amanhã. E já deixa o teu comentário aqui, o que você achou do chat GPT e o que você acha que dá para você fazer com ele. Se acha que ele vai mudar a tua vida, se acha que ele é uma ferramenta qualquer, qualquer outra que daqui a pouco vai sair do hype, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Beleza, então é isso, tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.